Fala pessoal do UOL, tudo bem? Meu nome é Flávio Latif, sou repórter do UOL e a gente vai gravar hoje uma entrevista muito especial. Nesse final de semana tem o UFC 302 e uma das estrelas do Brasil que estará nesse card é Jair Tomalhadinho e ele está aqui com a gente hoje. Malhadinho, é um prazer receber você. E nesse final de semana você enfrenta o Romanov, um lutador duro. E eu queria saber como foi a sua preparação para essa luta, como você está se sentindo. Olá Latif, bom dia galera, estou muito feliz. A gente está participando de mais um card numerado. A luta, na verdade, todas as lutas aqui no UFC são duras, independente de qualquer circunstância. Estou muito feliz, estou muito preparado para essa luta. Acho que foi o camp que eu mais treinei e sem lesão. Sem lesão, que é a parte principal. Quando a gente me deu uma lesão, estou bem, estou me dá para o jogo. Graças a Deus. E Malhadinho, você citou a lesão. A sua última luta foi contra o Blaze, você acabou sendo derrotado. Você sofreu com lesão e acha que isso atrapalhou na luta? Porque existe uma grande expectativa em você, porque no UFC São Paulo você dominou, eu estava lá, na época a gente até bateu um papo pessoalmente. E você dominou e na luta seguinte não conseguiu ser aquele malhadinho que todo mundo espera. Como foi para você essa derrota? Na verdade, eu sofri uma lesão. Mas não dá para atrapalhar na luta, óbvio. Isso não é desculpa de derrota. Na verdade, eu sempre penso que não é derrota, é um aprendizado. É um aprendizado, aprendi muito com essa luta e tenho certeza que eu vou estar bem melhor do que na luta anterior. E foi o seu primeiro revés desde 2018, né? Você estava com uma sequência muito boa de vitórias. Eu queria entender como é que foi para você voltar a sentir o peso de uma derrota e olhar para frente de novo, para andar degrau por degrau em busca de uma chance pelo cinturão. Na verdade, eu me sinto muito tranquilo com a derrota. Eu já sofri duas erras na vida e estava muito tranquilo. Estou muito tranquilo. Não tenho nada... Tipo assim, ah, que eu fiquei com a cabeça quente, não sei o quê, perdi a cabeça, coisa e tal. Ter que mudar de equipe, não, nada disso. Isso tudo ocorre. Eu não passei para a bolsa de Deus, sempre eu prezo isso. Mas eu fico muito tranquilo. Muito tranquilo sobre isso. E, Marendinho, algumas pessoas queriam ver um pouco mais do seu boxe baiano, né? Que muita gente brinca, que é muito famoso. E você acha que vai mostrar um pouco mais disso na luta desse final de semana? Porque você é um cara que gosta bastante de levar ela para o chão, né? O que você tem pensado em relação a isso? Ah, Flávio, na verdade, a gente tem que aprimorar um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Para todas as situações. E, tipo, se depender do adversário, a gente tem que mudar o estilo de luta. Ou manter o mesmo jogo de sempre. Sempre tem que ter um plano B também, na carta da manga. E eu acho que essa derrota me ensinou muito sobre isso, né? E ter também a estratégia, entendeu? Então, pode esperar aí que o treino vai ser... O que eu vou fazer na luta é o que eu fiz no treino. Então, estou muito preparado para todas as situações. E, Mariadinho, você gosta... Você é um cara muito dominante, né? No UFC São Paulo, você teve um domínio no solo absurdo. Só que tem muita gente que não gosta, né? Só que grandes nomes do UFC, por exemplo, o Khabib, né? Ele fez isso a vida inteira e conseguiu construir muitas vitórias, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de... Ah, tem que ganhar nocauteando ou tem que ganhar dominando no chão? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como você vê as pessoas que falam que querem ver nocaute e não querem ver outro estilo de luta? Flávio, na verdade, tem muitos coaches de teclado, né? Que a gente vê por aí. Eu acho que essa galera que fala que tem que fazer e que não fazer... Tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente não pode dar ouvidos para essas pessoas, né? Porque essas pessoas não fazem 1% do que a gente faz, né? Tá ali mesmo para estoquear a pessoa, né? Tirar paciência, tirar a paz da pessoa. Então, eu sempre prezo para ouvir meus treinadores e ouvir meus amigos que estão ali junto comigo. E meus fãs que gostam de mim mesmo, de verdade. Que eu acabo absorvendo coisas boas, mensagens boas. E eu tô muito tranquilo sobre isso. Sobre o espaço de controle de luta, né? Inclusive, eu tava até conhecendo um Khabib ontem. Né? Lá na área de treino, né? Na sala de treino. E aí, peguei até algumas dicas com o Khabib. Né? Ele não sou besta, claro. Um cara que sou muito fã, todo mundo sabe disso. Admiro pra caramba a Khabib. Como atleta, como pessoa, como treinador. Então, não sei nada, mas é melhor pegar uma dica do homem, né? Então, eu prezo muito sobre isso, né? Sobre muita luta de Khabib, né? Tipo, a galera não entende que a origem do cara é aquela, né? Você vê muitos atletas que acabam mudando de estilo de luta. Acabam se perdendo, né? Então, é isso. Não, pô, não tem como, né? Não pegar a dica do Khabib. Um cara que ganhou tanto, né? E esse, não é seu primeiro contato com ele? Como é o Khabib? Porque ele se afastou da luta, né? Faz tempo que a gente não vê ele. Mas ele continua treinando bastante, né? Ah, na verdade, eu tava aqui no quarto. Aí, meus treinadores e meu empresário estavam lá embaixo, no segundo hotel. Na sala de treino. Na próxima sala de treino, né? Que eu queria fazer, que eles foram esquentar minha comida. Aí, eu tava aqui no treinador, botou a foto num grupo aqui. Eu falei, rapaz, eu tenho que descer pra conhecer esse cara, pessoalmente. E eu tava aqui no quarto, coloquei uma roupa rápida aqui, desci. Pô, velho. Quando eu treinei na sala, todo mundo já me conhecia, velho. Da equipe dele, todo mundo ficou me olhando assim. E eu todo sem graça, assim. E aí, ele tava treinando com o empresário dele. Aí, acabou treinando, ele treinou eu com o primo depois. Aí, ele veio diretamente falar comigo, né? Pô, foi um parágrafo super... Super especial, assim, né? De o cara vir falar comigo, pô, me dar dicas de luta. Eu falar sobre a minha última luta também, ele passou comigo, sobre a minha última luta. E aí, pô, é muito massa, né? Muito massa, né? Cara, gente boa demais, marca essa... E a equipe toda, na verdade, sim. O cara todo tranquilo, todo lado dele ali, a equipe dele fechada. Muito, muito... Muito, muito massa. E ele elogiou o seu jogo de chão, né? Porque, querendo ou não, é bem parecido. Ele falou alguma coisa pra você? Falou, pô, você é dos bons. É, na verdade, ele falou sobre a luta. A luta... Ele explicou pra mim alguns detalhes ali. Aí, depois, a gente falou de outros assuntos. E, Maledinho, como você falou no começo da entrevista, você tá em mais um card principal de um evento numerado, né? Que é muito importante. Eu queria saber pra você como você se sente, né? Sempre estando na... Nas principais lutas dos eventos. É, Flávio, eu me sinto muito feliz, né? Acho que eu me sinto muito realizado a gente só entrar aqui no UFC, né? Que uns atletas hoje prezam vir entrar aqui no UFC. Então, só pelo fato de eu estar aqui vivendo isso aqui, esse momento é muito especial. Espeço mais ainda a valorização que a UFC tá me dando, né? Me valorizando, valorizando a minha imagem. Eu tô muito feliz no que eu tô vivendo, né? E é isso. Mais uma vez, lutando no card principal, né? Ótima luta do UFC, eu deixo o card preliminar. E tô muito agradecido pelo fato de você estar me valorizando. E, Maledinho, essa luta que você vai fazer é com intervalo de tempo curto, né? Você, depois da luta, você já quis pegar uma luta de novo pra vencer e esquecer essa derrota pra continuar a sua trajetória dentro do UFC? É, na verdade, eu tava muito bem, né? Não tive, como eu disse, não tive nenhuma lesão. Vou ter a treinada novamente. Depois da luta, esqueceu uma semana, vou ter a treinar. E aí, como eu tô em preparação de treino mesmo, normal, né? Tipo, não é aquele treino intenso que eu tava fazendo, que eu faço no night camp. ofereceram a luta alguma coisa pra gente. A gente aceitou. Aí apareceu agora... Aí apareceu o Romanov. E aí tá aí, pronto. Tem que dar sempre a luta. Bom, Maledinho, por mim é isso. Espero que você tenha curtido. Boa sorte na sua luta. Tomara que você fique com a vitória. Eu vou estar te acompanhando e sucesso aí. Valeu, obrigado. Pode deixar que você ainda a gente vai com essa vitória. Mas sim, valeu, Maledinho. Obrigado. Uau.